A recepção dos novos delegados da Polícia Civil foi na sede da OAB em Palmas. O delegado Felipe Souza, que conduziu por quatro anos e meio os trabalhos na Polícia Civil do município, fez uma avaliação da sua passagem por Palmas. Para ele, Palmas estará em boas mãos. Deixando minhas atividades agora, 1º de fevereiro, estou sendo transferido para Curitiba. Vou trabalhar na Central de Flagrantes, lá em Curitiba. Então, fazendo uma avaliação aqui desses quatro anos e meio, aproximadamente, avalio como muito positivo, muito trabalho, muito serviço. Quem mora aqui em Palmas sabe bem como é e eu, nesses quatro anos e meio, consegui me habituar. Estou muito feliz, óbvio, por essa questão de estar saindo da cidade, porque foi um pedido, mais por motivos pessoais. Quem me acompanha, quem está mais próximo de mim, sabe quais são esses motivos. E é um misto, é um misto também, porque me sinto um pouco triste pela questão da raiz que eu deixei aqui, dos amigos, das parcerias. Mas é um ciclo que precisa ser renovado. E também estou muito feliz pela vinda dos dois novos delegados, algo inédito aqui na nossa comarca. E, além dos dois novos delegados, também tivemos mais cinco investigadores que vieram, além de uma escrivã nova. Então, eu acho que Palmas vai estar em boas mãos. Aline Simadon e Kelvin Bressan são os novos delegados do município de Palmas. Agora, a Delegacia de Polícia Civil do município contará com dois delegados e cinco novos investigadores. Para Aline, seu objetivo principal é diminuir o número de ocorrências de violência doméstica no município. Sou natural de Mondaí, Santa Catarina, mas eu morava em Joaçaba. Eu era, antes de assumir como delegada, assessora de juiz no TJ de Santa Catarina. Estudei alguns anos para o concurso, sempre quis ser delegada. E as minhas expectativas para o cargo são as melhores. Eu sempre almejei isso na carreira e acredito que vou conseguir satisfazer os meus desejos da carreira em si, da investigação. E tenho muitos planos para Palmas em si, né? Para a gente tentar fazer um bom projeto aqui, um bom controle da criminalidade, principalmente nos crimes de violência doméstica, que a região aqui é... Não só Palmas, né? Mas a região em um todo aqui no Oeste, ela sofre com a violência doméstica. E nós pretendemos, com essa equipe nova de policiais que chegou, são cinco investigadores, uma escrivã e dois delegados. É tentar diminuir, combater, né? Seria falácia da minha parte falar isso, mas combater, diminuir um pouquinho o crime, principalmente a violência doméstica. Para Kelvin, que também estará à frente da Delegacia de Polícia Civil de Palmas, apesar dos desafios, ele está otimista. Eu e a Aline temos muito em comum. Eu também sou de Santa Catarina, sou de Tangará, ao lado de Joaçaba. Eu também era assessor do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e sempre quis ser delegado. Era uma das minhas expectativas de carreira. A expectativa que eu tenho para Palmas é a melhor. Nós sabemos que é um desafio muito, muito grande, mas que nós vamos vencer. A gente vai empreender todos os esforços possíveis para que Palmas e Coronel Domingos Soares sejam referência em segurança pública, firmando parcerias com o Ministério Público, com a Polícia Militar, com o Poder Judiciário e com todos os demais órgãos públicos e da sociedade civil, para que em todas as esferas em que a polícia possa atuar, ela tenha uma participação efetiva e que a polícia seja vista como uma instituição amiga e parceira da população. Segundo o delegado-chefe da Divisão Policial do Interior, outras cidades do Paraná vão receber novos delegados. Recentemente, 141 delegados de polícia foram contratados e designados pelo Departamento da Polícia Civil para prestarem serviços em variadas unidades policiais. Além de Palmas, o município de Clevelândia e também a cidade de Pato Branco estão recebendo novos delegados, todos eles que contribuirão de forma decisiva e muito eficaz na melhoria dos serviços de segurança pública próprios da Polícia Civil.